E aí galera do time Mel, atendendo os pedidos de muita gente que eu falei lá no Instagram que eu vou mostrar como é que funciona a limpeza de casa de construção Caso você não saiba, eu tenho companhia de limpeza de casa de construção há mais de 10 anos aqui nos Estados Unidos e hoje eu vou mostrar um pouquinho dos detalhes pra vocês Ah, não sou boa com vlog, tá? Não sei nem onde é que segura a câmera, mas vou tentar Pra vocês terem uma ideia, ó Esse é um dos condomínios que eu tô fazendo Aqui as costas, mas ele é bem grande, ele segue pra lá também, ó Quando você pega um trabalho de condomínios, você fecha o valor total do condomínio Você não cobra assim, ah, uma casa é tanto, você cobra um valor X Mas eu vou dar um exemplo como se fosse uma casa hoje pra vocês, pra vocês terem uma ideia de valores que vocês sempre perguntam Quer ver? Ó, vamos falar sobre essa unidade aqui, tá? 8A Pra vocês verem, ó Aqui na garagem tem que varrer, tirar a sujeira do chão Tudo tem pó Tudo tem que passar um pano Rodapés As grelhas de ar-condicionado Os marcos aqui em cima As portas todas Ó, essa unidade tem dois banheiros e meio Aqui tem meio Aqui é um quarto Tá vendo as janelas, olha Tem que raspar com uma giletezinha pra tirar os adesivos todos Janela dá muito trabalho Tem que abrir, virar elas pra dentro e pra fora pra limpar dos dois lados Vamos subir pro segundo andar Essa unidade tem três andares Ali embaixo com um quarto e um banheiro Muita janela pra limpar Aqui A sala com a cozinha A gente limpa todas Tudo que você vê tem que passar um pano Porque tem poeira de condição em todos os lados Aqui eles já tiraram as peças grandes Que é carregar o resto de material Os gabinetes Por dentro, por fora Tudo tem sujeira de construção Esses adesivos tem que tirar Aqui tem outro banheiro Depois eu mostro no final como é que fica Aí sobe um terceiro andar Tem os quartos e mais outro banheiro Tudo, tudo, tudo Quando eu digo tudo é tudo Tudo tem que passar Pano O bom dessa casa É que eles já tiraram o material grosso daqui Essas grelinhas Tem que tirar e aspirar lá dentro Os vidros Tem que abrir assim Pra lavar do lado de fora E do lado de dentro Pra vocês terem uma noção de valores Uma casa dessas vai ser cobrada Depende da quantidade de casas Que você pegar No mesmo condomínio Do mesmo cara que te passar o trabalho Mas uma casa dessas vai variar De 250 a 500 dólares A limpeza de uma casa dessas Em 4 pessoas Vai demorar em média 4 horas Depende muito se a menina já tem experiência É difícil de trazer pessoas sem experiência Pra uma casa de construção Porque é muito detalhe É tinta no carpete Que tem que tirar Se é chão de madeira Tem que raspar todas as tintas Tem que tirar silicone Em volta das torneiras do banheiro São vários detalhezinhos Que tem que fazer Lembrando que pra trabalhar Pra companhias de construção Dessas grandes Que nem o trabalho Você vai precisar De um seguro E de um working compensation Que são dois gastos Que você tem na sua companhia Pra mantê-la Fora pagar os funcionários E fora os produtos de limpeza Que você gasta bastante Em casa de limpeza de construção Os funcionários ganham em média Depende muito da experiência De 100 a 150 dólares Do dia E pra fazer duas casas Como essa Você não consegue fazer No mesmo dia Em menos de quatro pessoas Então você calcula O gasto de quatro funcionários Mais seguro Mais ouro e compensante Mais material de trabalho Mais pedágio Mais gasolina E calcule aí Pra ver mais ou menos Quanto ganha Quanto faz Limpeza de casa e construção Agora eu vou trabalhar Que eu também tô trabalhando Aqui hoje E quando tiver tudo limpinho A primeira eu mostro pra você Agora são nove e quinze Vamos ver quanto tempo demora Pra gente fazer uma casa Estamos em quatro pessoas Vim aqui no carro Tirar um break É difícil fazer essa coisa De vlogar no meio do dia Você tá trabalhando E você tem que parar Pra pegar a câmera Mas é o seguinte Coisas que dá muito trabalho Limpeza de casa e construção É que você tem que raspar É que você tem que raspar muita coisa É raspar tinta Raspar silicone Raspar cola Raspar adesivo É muita raspagem Arrebenta os dedos Você vai assim com giletezinhas É muita raspagem Tem que cuidar todos os detalhes E quando acaba Você tem que passar um relatório Pro escritório Tipo assim A janela ali tá mal colocada O carpete naquele canto Tá mal colocado Na verdade quem disse A companhia aqui de construção É boa não é É a gente que trabalha Com limpeza de casa e construção Que é a gente que passa o relatório Pros contractors Mostrando aonde Que estão os erros De quem trabalhou aqui Seja na pintura No carpete No chão de madeira Num canador Qualquer área A gente que vai lá E mostra os erros Feitos na construção Tamo na metade da primeira ainda E faz duas horas viu Agora eu vou voltar a trabalhar Não leva muito jeito Pra vlog não né Agora eu vou fazer os stories Pra galera do Instagram Se você não me segue É arroba melzinha E USA Viu a galera lá do Instagram Vê essas coisas mais seguido Na hora que eu tô fazendo Eu sempre mostro viu Segue lá Arroba melzinha E USA Bora que eu vou trabalhar Vou mostrar como é que ficou Pra vocês ó A gente demorou Quatro horas e meia Em quatro pessoas E asiggly Inscre deixa E as Inscreva-se O que dá trabalho mesmo é muita coisinha para tirar. Décima chopada, minha festa de 100 mil seguidores, 23 de setembro. Aproveitando, né, para fazer o comercial, 23 de setembro aqui em Newark, a minha festa. Vou deixar o link para você comprar online o ticket aqui embaixo no box de inscrição. O que mais dá trabalho numa limpeza de casa de construção, sem dúvida, as janelas e os banheiros. As janelas dão mais que os banheiros, viu? Porque eles colocam muita coisa colada, escrita e demora muito para raspar tinta, essas coisas assim. Então, bora para outra, né? Vamos supor que eu cobrei 350 dólares em cada casa, que eu não fiz condomínio, que eu só vim fazer essas duas casas. Dá 350, as duas casas são 700 dólares. E eu estou, vamos supor que eu esteja pagando a média que eu não tenha vindo. Que eu tenha colocado 4 meninas para trabalhar, 120 dólares. Dá 480 dólares. Nossa, meu, então dos 700 menos 480 você pagou para 4 meninas, você ainda ganha 220 dólares sem fazer nada. Tá explorando! Muita gente pensa assim, né? Mas dos 700 dólares, em primeiro lugar eu tenho que pagar elas no final do dia ou no final da semana. E quando você trabalha para uma companhia, sim, você manda o invoice no final da semana e eles te pagam em torno de 20 ou 40 dias depois do trabalho. Só que desses 700 dólares, eles vão me descontar em torno de 20% para eu pagar de taxas do governo aqui. Então dos 700 dólares, menos mais ou menos uns 140 dólares, me sobraria 560 dólares. Ah, mesmo assim, né, meu, pagar 480, você ainda ganhou 80 dólares sem fazer nada. Não, ainda existe o seguro, o working compensation que eu pago por mês, mas se você dividir por dia, você vai ver que existe um custo diário de ter um seguro e um working compensation. Fora o material de limpeza, fora o transporte, existem vários outros gastos em volta do negócio. Você não é assim, pegou a casa por 700 e botou pessoas para trabalhar por 120, você vai embolsar o dinheirão não todo. Não, se você trabalha em uma companhia, você vai pagar os impostos do governo estadual, do governo federal e todas as outras coisas de gastos que você tem para manter uma companhia como o seguro e o working compensation, que não é barato, tá? Esse vídeo está sendo bom para esclarecer muito que as pessoas falam, nossa, pegou a casa por 300, chamou uma menina para trabalhar por 100. Você sabe, todo o gasto que tem em volta para manter uma companhia, é bem diferente de companhia de limpeza de casas de construção, que é a minha, que eu trabalho para companhias grandes, do que as pessoas que limpam casas particulares, assim, de pessoas, que a maioria ganha cash no final do dia e não declara o governo que está errado. Isso, supostamente você mesmo ganhando cash, se você for honesta, deveria declarar em janeiro, mas não é a realidade que acontece com a maioria aí. Mas eu não tenho nem como sonegar imposto, nem absolutamente nada, eu já recebo em cheque da minha companhia, ou já vem descontado, os que não vem descontado eu recebo o Ternaninai no final do ano, para pagar o imposto federal e estadual de cada dinheiro que entrou na minha companhia. Esclareci bastante coisa nesse vídeo já hoje, né? Agora eu vou correndo lá no banco tirar o dinheiro para essas meninas, que a gente está quase acabando, e no final eu mostro e finalizo o vídeo. Deixa eu finalizar com algumas coisas desse vídeo aqui, nós terminamos agora, a segunda demorou mais ou menos 9 horas para fazer duas casas dessas em 4 pessoas. O cara que me contrata, quando ele vem chequear aqui, a primeira coisa que ele faz é deitar no chão, colocar a orelha assim, ó, e olhar plano no chão, para não poder ter um fiapim fora do lugar, nada, tem que estar impecável. As janelas, eles olham conforme o sol, se o sol está batendo lá na frente, eles vão olhar só as da frente de manhã, se o sol bater de tarde no fundo, eles vêm de tarde para fiscalizar contra o sol, porque não pode ter nenhuma marca, nem um pingo de tinta, nada em lado nenhum. Casas de construção, como não tem imóveis, é muito detalhe, e não pode ter nem um pingo, tipo, não é, ah, tá ótimo assim, só tem um pinguinho ali, não, esse pinguinho não pode existir, tem que ser 100%, todo, tudo, 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 mega limpo, sem nenhuma gota de tinta, nenhum resto de material de nenhum tipo de construção tem que estar aqui dentro. Perguntas que me fizeram lá no Instagram, já me segue lá no Instagram? Arroba o meuzinho, eu sei que eu estava mostrando nos stories lá. O valor de uma casa dessa? Uma casa dessa está aqui à venda, 399 mil dólares. Para vocês terem uma ideia, o valor para alugar no apartamento pequenininho, de dois quartos, com um banheiro, que é um bem pequenininho, que eu também fiz ali, está para alugar por 1.800 dólares. Essa casa está para alugar por 2.800. Essa é uma área de americano, não aluga para imigrante, tem que ter o crédito acima de 650, vão pedir o imposto de renda, vão pedir os documentos americanos. Eu estou trabalhando numa área de americano. Bem diferente de Nur, que região ali em volta, que é imigrante alugando para imigrante, não pede essa burocracia toda. Outra pergunta repetitiva lá no Instagram é como conseguir esse tipo de casa? Eu demorei muitos anos para criar contato com os contractors aqui, que foram me passando em 2007, eu comecei faz 11 anos, que era um cliente de um bar meu que construía casas e me deu a oportunidade de começar, e daí foram se multiplicando bem devagarinho. Demora muito e você não consegue assim, simplesmente consegue pegar um condomínio desses. Você tem que ter tudo registrado, tem que ter os seguros tudo em dia, o work compensation em dia. Lembrando que o pagamento dos seus funcionários é toda sexta-feira, você paga eles ou todo final do dia, e quando você trabalha com uma empresa grande assim, eles te pagam entre 20 e 40 dias após você finalizar o serviço. Então tem que ter dinheiro em caixa para manter a companhia, para pagar a funcionária, porque o teu demora bastante para receber. Se vale a pena, é óbvio que vale a pena. Se não valesse a pena, eu não estaria fazendo até hoje. De todas as companhias que eu já tive, que foram várias, de produção, de caminhão, diversas aqui, a que eu mais ganhei dinheiro na minha vida foi limpeza de casa de construção. Depois que eu já tinha contrato com companhias muito grande. Você tem que pensar o seguinte, a pessoa que está comprando uma casa, seja essa de 400 mil, ou outras de 3 milhões, 2 milhões, que eu faço aí, a pessoa que está comprando a casa, ela quer a casa impecavelmente limpa. Não pode existir nada, nem um restígio que houve uma construção alguma vez na vida na casa. Limpeza é muito mais bruta, como você corta muita coisa, de janela, de adesivos, acaba cortando as mãos. É cansativo, bem mais cansativo do que casa regular. Casa regular, geralmente, as pessoas trabalham cash aí, mesmo sendo ilegal, não pagam descontos, é bem diferente. Recebe no final, você acabou de limpar a casa, você já recebe no final, é outro tipo de limpeza, é muito... Não estou dizendo que limpeza de casa normal é fácil, que também não é, mas é mais tranquilo que limpeza de casa de construção. Essa, se tiver uma sorte, não precisa carregar os materiais, mas muitas vezes a gente tem que carregar todo o resto de material de construção para a rua antes de começar a limpar. Não sou boa em vlog, espero que vocês tenham gostado, para vocês terem uma ideia de como funciona a limpeza de casa de construção. Eu, a próxima vez que for, eu mostro só pelo meu story, está no Instagram. Eu prometi um vídeo para o YouTube, está aqui o vídeo, agora deixe seu like e compartilhe, se inscreva no meu canal se você é novo e vejo vocês lá no Instagram, arroba melzinho e você.